Esse camarote já é tão tradicional aqui nessa apucaí, e eu venho há tantos anos que eu me sinto em casa mesmo no ambiente novo. Eu tenho falado com o Ricardo constantemente, e a gente estudou várias opções e chegamos a um consenso na escolha do Bebeto. O que é falado com terceiros, eu não posso garantir, e ninguém pode garantir, mas a relação que tem no comando do gol é uma e é muito transparente. Você realmente conseguiu dobrá-lo para manter no cargo? Não, eu não consegui dobrá-lo, nada. Eu acho só que nós devemos muito, o futebol brasileiro deve muito ao Ricardo Teixeira. Hoje nós temos um futebol estruturado, um futebol organizado, na sua gestão o Brasil foi duas vezes campeão do mundo. Números financeiros de gestão muito bons, e acho que o futebol brasileiro deve muito a ele. Seria uma pena ele sair dessa maneira, às vésperas de Copa do Mundo. Mas eu torço para que ele fique e continue no comando, porque com certeza vai ser sinônimo de boa gestão. Ele se mostrou chateado, magoado, quando conversou com você em relação às críticas? Olha, logicamente tem muita crítica que nunca é comprovado, tem muita especulação. O Ricardo Teixeira, ele é investigado há 20 anos e pouca coisa foi comprovada contra ele. Então, eu convivo com ele há muitos anos também e ele é um grande amigo, eu estarei junto dele no que ele precisar. E aí E aí